Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui com os Noéis, mano Trudes, fala aí Trudes Fala aí galera, beleza? Fica com Fúria, fala aí Fúria E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay pra vocês Nossa, tá bom Entendi tudo, mas vamos lá Finalmente o Cardão me imitou, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aqui o sistema novo de VIP do Noel Tem muitas coisas legais, vou mostrar pra vocês então agora Clicando barra painel VIP, escrevendo isso daqui Não, painel Noel Fica cuidando aí o lugar, não fiquem correndo, depois aparece alguém que mata a gente Abre esse painel muito louco aqui E nele vocês vão ter acesso ao saco do Noel, que dá 100 slots Vocês podem pegar equipamentos aqui também Vou pegar tudo aqui, ó, medicamento Agora eu tô totalmente equipado, tá? Beleza E com barra skin do Noel Skin VIP Noel Skin VIP Noel As crianças tá vindo, você tem que fugir pela chaminé, não pode te ver Ah, é verdade Deixa eu sair da chaminé aqui Então pessoal, esse VIP aqui tem muito mais vantagem Ele tem mais munições de CZ Tem player vindo pra 5-1 Tá, vamos cuidar então aí Ele tem muito mais munição de CZ Tem algumas munições a mais também de outras armas E... Tem alguém entrando já? Vai entrar agora, eu vou matar Tô vendo Matei já É, eu dei um tiro, mas não matou Foi do que matou, acho Então eu vou ficar aqui num lugar tático aqui Que eu sempre fico Cura um não garro até Eu fico aqui Vamos voltar a falar em termos das vantagens do VIP Que ele tem 100 slots Ó, tem um patriota Não, tem um camper atrás de 51 Camper, não tô dizendo pessoa Tô dizendo player Carro, quer dizer Carro Eu já atirei nele antes, né? Então Papai Noel tem o saco do Noel, né? Não levem na malícia É um item que é invisível Mas ele te dá 100 slots Então os Panaví tem 100 slots É uma vantagem boa Porque tipo, as mochilas aqui A melhor chega a ter Acho que 50 50 e pouco É, 50 e pouco de espaço Então é uma vantagem boa, né? Além de também o Papai Noel já Aqui nesse VIP Spawnar com 20 munições de CZ Ao invés de 10 Que é o do VIP normal Entrou um cara aqui Entrou? Entrou Tá, já entrou então? Vem aqui matar Ele tá escondido Vou matar Ah, ele tava atrás do bagulho Ele tá aí mesmo? Tá Vou varar de CZ Tô chegando Tá, tô indo pra aí Ele também tem as munições, né? Que eu tava falando E a skin, né? Que, pô, essa skin aqui é muito tri, véi E, não Vocês vão falar que Ah, deve tá mais caro então o VIP, né? Pra, sei lá o quê Não, não tá mais caro, pessoal Tá mais barato do que o VIP normal Tá custando 15 reais só E o VIP normal tava custando 20, né? Agora o de Natal tá custando Só 15 reais E tem todas as vantagens Então, a gente pensou nisso Porque, bah, não adianta a gente pegar Lançar um bagulho novo E botar mais caro, sabe? Isso seria uma sacanagem Então a gente pegou E criou um negócio novo Ah, é porque é Natal, né? É Natal É, Natal, pô, tem que ter Um espírito natalino, né? Eu tenho que pensar Pô, não é todo mundo Que tem 20 contos Então vamos fazer por 15 aí Que já é uma Uma boa redução de preço Bah, tem um cara de campo ali Onde? Ele logou na torre Hã? Hã? O ponto 50 Logou na torre Qual torre? Ali, é do canto Cuidado aqui, tem uma Eu tô numa, tá? Eu tô... Vê se não é essa daqui Diz que eu tô mirando Ah, tô vendo aqui Onde é que tu tá mirando Tá vendo ali? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver ele Onde? Ah, tô vendo, tô vendo Eu não tô vendo, cara Esse é de Mi-4 Não tem posse nenhuma Ele relogou, acho Deslogou, deslogou em combate Deslogou? Tá, já... Já banha por 12 horas Já é a terceira vez Já é a terceira vez Eu vou esperar ele logar Logou, já logou, já logou Se ele não entrar na conta da 51 Eu vou banir ele Ele já logou, meu Sim, não Eu quero matar ele Não, eu quero fazer ele perder item E ainda banir ele Porque é a terceira vez Que ele já... Ah, então me fala Que é a torre Ó, mais um player chegando Essa aqui que a gente tá, ó E tem um player aqui fora também Da torre O cara sabe que tem 3 ADM No servidor ainda desloga, cara E ele desloga pra gente ainda, né, cara É foda isso Tanta coragem, cara De pau, né, mano Gastei um monte de bala Ali fora, ali, ó Eu sei Fica de olho se ele não spawn, né Vou matar esse player aqui De leves E como a gente tava dizendo, pessoal Então é um VIP passageiro também, tá Isso vai ficar vendo durante o mês de novembro e de dezembro É, teve um pessoal aí que perguntou se essa é permanente Não tem porquê Não tem sentido ser permanente Batei mais um Matou o ponto 50? Não conseguiu no varal, cara Não, não Ele... Ele logou já? Vem aí Não, não logou, mas eu já vou dar ban ele Tá bom, pode ban ele Ah, não consegui varal, cara Que droga Batei mais um Então é uma vantagem boa, né Queria agradecer então também pro Trudes, né Por ter feito o painel aí também Pelo Furian Sem eles não teria como ter feito o painel Ficou bem legal o sistema Valeu, valeu Ficou um sistema maneiro aí Por enquanto A gente é os únicos que estão com as skins do Noel aqui no servidor, né Mas acho que logo logo vai ter muita gente com skin também do Noel Dois já falaram que vão comprar Opa, tem um cara ali, ó Naquele rodão anel ali Perto da onde a gente tava camperando Lembra que a gente matou o Sobadit? Ah Tem um cara lá Lá dentro Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Sobe na torre Aonde? Matei, já matei Nossa, eu tô muito ninja, cara Meu Deus Eu tô com 3k de vida, meu Deus Alguém tem medkit? Tenho, vem aqui, vem aqui Cadê? Aqui, 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 aqui Vocês aqui é? Não, eu sou separado de vocês Vem aqui, ó Tá aqui Valeu Oxi Peguei Aí, valeu 10k Cura, meu Ah, mandei errado Meu Deus Ficou um golito O que é que no Noel 15 reais? Ah, e também Agora eu esqueci de falar Tipo Fala aí Vai ter Não vai ser só de Natal Por exemplo, na data de Halloween Vai ter VIP Halloween Então vai ser tipo uma promoção Não, tem um cara ali fora Tô tentando o varalho, ó Ali Não, esse VIP Olha o cara, ali o cara No cantinho No cantinho Vem cá, vem cá Cadê? Ali, ó Você é o que tá ali? Aqui, ó Aqui, ó Tô aqui na ponta Tô jogando Matei Boa É o Vinikiller Nossa, linda Esse moleque tava rank Ele me matou antes É Ele tava aqui no cantinho, meu O cara tava de CZ mirando em mim Que malandrão Malvinê Vamos fazer o que, né, cara? Ah, alguém tem que morrer Ó, vi perguntando ali Mais um tanto Até quando vai o VIP Noel? Até quando vai o VIP Noel? O VIP Noel vai até o final de dezembro, pessoal Tipo, você pode comprar no último dia Que vocês vão continuar com ele Até vencer o de vocês, beleza? Então, eu garanto que isso vai dar certo, tá? Que a gente não vai tirar de vocês Entrou o cara de bike Entrou o cara de bike Beleza De pra onde que ele foi? Tá lá no fim Tá aqui, todo mundo dele Tinha equipado o CZ Deu um tiro nele já Não deu pra matar Matei É, não matei também Deu um tiro de M4 Morreu? Mas não pegou Não Então, eu também consigo Seria você comprar ele Por uns dois meses Quando for comprar também Porque daí Você vai pagar só R$30 Porque imagina isso Se você fosse comprar o VIP normal Você pagaria um R$40 Por dois meses Agora você vai pagar só R$30 Então Ali player, player ali Player ali Onde? Onde? Bandido Tentando fugir Matou? Matou Ah, tô vendo Matei Eu matei Boa, boa Bem na hora que fui mirar Pra matar o cara O papai Noel Tá me trazendo sorte Matei Verdade né A maioria dos vídeos O Júlio morre Verdade Então é isso aí galera Valeu então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o joinha E pra ver também se inscrever no canal Ah Antes de De mais nada Só pra não esquecer Por enquanto Tem que fazer dois Dois jeitos de pagamento Aqui pra nós Na servidora Que é pro Paypal Que dê só por meu e-mail lá Que é Pratesplay Arruba gmail.com Beleza? Sempre.br Não tem .br Só .com Pratesplay Arruba gmail.com E pelo Banco Itaú Também Vou deixar aí Tudo na descrição Os links Lá no fórum Lá no fórum tem Posto o tópico É Vou postar o link Do tópico no fórum E aí o pessoal se inscreve No fórum também já Né E Deixa ver Tudo direitinho lá Qualquer dúvida Qualquer coisa Tem tudo no fórum Explicadinho lá Como fazer e tal É só te registrado aí Que fica por dentro de tudo lá Então é isso aí galera Valeu então Obrigado aí o Truz novamente É o Furian Valeu valeu Até mais então Dingombel Dingombel Abraço E acabou o papel Fomos